O Plenarinho, o Programa de Relacionamento da Câmara dos Deputados Voltado ao Universo Infantil, promoveu pela primeira vez, de forma presencial, após a pandemia de Covid-19, o projeto Câmara Mirim. Cerca de 160 estudantes do ensino fundamental estiveram em Brasília para poder, na prática, aprender como é o dia a dia de um legislador. Boa tarde a todos e todas. A venda número regimental declara aberta a presente reunião. A reunião de hoje foi convocada para discussão e votação do parecer da relatora ao projeto de lei nº 1 de 2023, do senhor Elton Cauã Mota Dias de Lima, que institui o Dia Nacional do Combate ao Capacitismo Escolar. Os deputados e deputadas mirins votaram e discutiram três projetos de lei selecionados entre 557 ideias enviadas ao Plenarinho por jovens de todo o país. Entre elas, a proposta do deputado mirim, Elton Lima, que revelou já estar interessado em ingressar na política. Um deputado, um vereador, um governador, vou querer entrar no meio da política. Essa foi a 18ª edição do Câmara Mirim e o projeto já colhe frutos. Acontece que o professor de Elton, José Eduardo Moreira, também foi lá em 2009 um deputado mirim e desta vez acompanhou seus alunos na experiência. Fico muito orgulhoso, eu fico com aquele sentimento de nostalgia, sabe? Eu olho para Elton aqui no plenário, ele falando, eu me recordo do jovem de 14 anos que eu fui e estava aqui vislumbrado com Brasília, vislumbrado com a possibilidade de fazer um mundo melhor. Por fim, o texto do deputado mirim, Elton Lima, assim como os outros dois projetos de lei, foram aprovados pelos deputados mirins e agora serão encaminhados para as comissões da Câmara dos Deputados e assim, quem sabe, possam efetivamente se tornar uma lei. Votaram sim, 136, votaram não, 7 e abstenções, 5. Total, 148. Gostaria de dizer aos deputados que o projeto de lei foi aprovado. O substantivo foi aprovado em votação nominal. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, assegurou que vai encaminhar o projeto aprovado para as comissões que tratam do assunto, para exame. Assim, nessas comissões, os deputados poderão endossar a ideia e assinar o projeto para que ele possa seguir transmitando. E aí